How much cash do we have? Se eles perguntarem, how much cash do we have? Eles tão falando dinheiro vivo, quando eles falam cash. How much cash do we have? Fala, campada de gente fina! Pra quem não me conhece, eu sou o Thiago Scott, se inscreva no meu canal. Se quiser assessoria pra vistos, mundo dos vistos, passagens, passagens promos, os links dessas duas companhias estão na descrição do vídeo. Pessoal, vai ter um sorteio aí de 5 prêmios de 500 reais, 5 prêmios de 500 reais, 2.500 reais no dia 1º de outubro, dia 1º de outubro. Esse sorteio vai ser no meu Instagram, o meu Instagram tá na telinha, Thiago Scott USA, vai lá que as regras do sorteio tá tudo lá no Instagram, beleza? Pra participar do sorteio, você tem que seguir o meu amigo Teter, tá tudo lá no meu Instagram, pessoal. Hoje, pessoal, hoje a gente vai falar disso aqui, ó. Vamos falar de visto, as 8 perguntas que eles irão te fazer em inglês, na imigração, quando você chega aqui no aeroporto. Ó, você tem que ficar calmo pra não suspeitar de você. Uma dica que eu dou, fique calmo, tranquilo, haja com naturalidade e as perguntas têm que ser shorts. O que é shorts? Curtas. Curtas. Só responde o que eles te perguntarem. Uma das coisas que você vai ter que fazer, pessoal, que é uma dica que eu faço. Sempre quando eu viajo, que eu tenho que passar na imigração, tanto no Brasil ou tanto aqui nos Estados Unidos, eu sempre faço isso aqui, ó. No meu passaporte. Esse daqui é o passaporte meu, que tava aqui na mesa, que eu acabei de chegar do Brasil tem uma semana, né? Olha só, esse daqui é o meu passaporte americano, que eu cheguei aqui, entreguei, quando eles me pediram o passaporte. O que ele vai pedir pra você? Uma pergunta que ele vai fazer. Can I see your passport? Can I see your passport? Ou ele vai falar, may I see your passport? Ou ele vai falar, could I see your passport? Pode usar essas três formas de falar inglês. Can I see your passport? Você vai entregar o passaporte. Eu sempre deixo o meu passaporte assim. Esse daqui é o meu brasileiro, esse é o americano. O seu vai ser o brasileiro com o visto aqui, né? Eu já deixo tudo aqui, pessoal. Eu já deixo tudo dentro do passaporte. Pra evitar mais perguntas. Eu já deixo a minha passagem. Eu deixo aqui a parte da foto livre. E a parte do passaporte, do visto, né? Eu não preciso de visto. Então, se o meu visto estivesse aqui, eu deixava o visto livre e colocava esse tanto de papel aqui, lá no final. Lá no final do passaporte. Colocava aqui assim. O que que tem aqui? Aqui tem o meu teste do Covid. Aqui tem aonde que eu pego o número da minha mala. Aqui tem as passagens que eu fiz de Belo Horizonte, São Paulo, São Paulo, pra Nova York. O teste do Covid. E aqui também tem esse papelzinho que agora você pega quando você faz o check-in no aeroporto. Que você assina falando que você não tem o coronavírus. Garanto que vocês aí, quando abrir a fronteira, vocês vão precisar desse papel. Esse papel, a companhia aérea vai dar pra você. Ou você pode imprimir na sua casa. E é só assinar. E você tem que mostrar ele quando chega aqui nos Estados Unidos. Eles não me pediram, mas aí eu deixo tudo aqui. Eu deixo tudo aqui. Aí quando eu chego aqui, oito perguntas. Faço aí, eu faço. Ele vai perguntar pra você. Can I see your passport? Você vai dar o passaporte. Você pode falar em inglês se você quiser. Here it is. Segunda pergunta. What's your name? Você vai falar. My name is Tiago Moraes de Castro Machado. Você vai falar o nome seu completo. What's your name? Você só vai responder o seu nome. My name is Maria... Blá, 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 blá. My name is Tiago Moraes de Castro Machado. My name is Pedro Henrique Cardoso Fonseca. Você só vai responder o seu nome. Beleza? Terceira pergunta. How long are you planning to stay here? How long do you intend to stay here? O que ele tá perguntando? Quanto tempo você vai ficar nos Estados Unidos? Você vai falar uma semana, one week, two weeks, three weeks, fourteen days, eight days, nine days, twenty days, twenty days, twenty-five days, thirty days, two months, one month. Só isso. Você não vai responder mais nada. Perguntas curtas com respostas curtas. Só isso. How long are you planning to stay here? Ele vai perguntar. How long do you intend to stay here? Ele vai perguntar. Vai perguntar dessas formas. E você vai falar. Cinco, five days, seven days, eight days, nine days, one week, two weeks. Somente isso. Mais nada. Beleza? A quarta pergunta que ele... What's the purpose of your visit? Ele vai perguntar. What's the purpose of your visit? Why are you visiting the United States? Why? What's the purpose? O que ele está perguntando para vocês? Ele está perguntando. Por que você quer visitar os Estados Unidos? Qual que é o motivo de você estar visitando os Estados Unidos? Aí você vai falar. Se for de turismo. I am on vacation. I am here to visit the Disney. I am here to visit Newark. I am here to visit Los Angeles. I am here to visit Las Vegas. Se você está aqui a estudante. I am a student. I am here to study. Se você está aqui a business, a negócios, você vai falar. I am here for a business. Somente isso. Mais nada. Mais nada. Mais nada. Ele vai perguntar. What's the purpose of your visit? I am here on vacation. Beleza? Só isso. A quinta pergunta. A quinta pergunta. What do you do? What do you do? Ele está perguntando. O que você faz? Como profissão. Se você é um professor, você vai responder. I am a teacher. Se você é um engenheiro, I am an engineer. Se você é um estudante, I am a student. Se você é um médico, I am a doctor. Você só vai responder o que ele perguntar. What do you do? Você vai falar a sua profissão. A sua profissão. Se você é um estudante, I am a student. Só isso. Beleza? Perguntas curtas. Com respostas curtas. É assim que eles fazem. A sexta pergunta, pessoal. Ele vai perguntar. Are you traveling alone? Are you traveling alone? Isso quer dizer. Você está viajando sozinho? Se você estiver viajando sozinho, somente yes. Yes, I am. Só isso. Are you traveling alone? Se você está viajando sozinho. Are you traveling alone? Yes, I am. Só isso. No, I am not. Se você responder no, I am not. Ele vai perguntar. É onde que estão os outros parceiros, os outros amigos da sua viagem. Ele vai falar. Where are the other members? Algo assim. Então, se prepare. Se você responder que você não está viajando sozinho, vai vir mais perguntas. Beleza? Pessoal, a sétima pergunta. Do you have any family member here? Do you have any family member here? Ele vai estar perguntando se você tem algum parente aqui nos Estados Unidos. Algum familiar aqui nos Estados Unidos. Se você tiver algum parente, se você responder yes, I have, pode saber que ele vai fazer mais perguntas para você. Ele vai perguntar. Who is that? What's his name? What's her name? What does she hear? What does he do here? Vai perguntar em inglês o que essa pessoa faz aqui. Então, se você responder que não tem, no, I don't have, vai morrer ali o assunto. Vai morrer ali o assunto. Beleza? A oitava pergunta, pessoal. A oitava pergunta. Have you ever been here before? Have you ever been here before? Ele vai perguntar para você se você já esteve nos Estados Unidos antes. Ele vai perguntar para você se você já esteve nos Estados Unidos antes. Você, se você já esteve, ele vai perguntar por quê. Se você responder yes, I did. Yes, I came here before. Ele vai perguntar why, what did you do here? Aí você tem que responder o que você fez. Então, se prepare. Se você responder yes, vai vir outras perguntas. Se você responder no, morreu o assunto. No, I never been in the United States, sir. Somente isso. Mas fale a verdade sobre esse assunto. Porque, com certeza, eles vão ter tudo no sistema se você já esteve aqui. Beleza? Beleza? Uma outra pergunta que eles podem fazer, pessoal. Eles podem fazer, mas hoje em dia, conversando com muitas pessoas que vieram para cá, é sobre dinheiro. Sobre dinheiro. Eles, às vezes, podem perguntar quanto de dinheiro você tem. Mas uma coisa que eu sempre falo. Você pode trazer até... Pode trazer a quantidade de dinheiro que você quiser, né? Se você trazer abaixo de 10 mil dólares, você não tem que pagar o imposto. O imposto que é cobrado acima de 10 mil dólares. Agora, se você trazer o dinheiro em cartão de crédito, no banco, não tem como eles saberem a quantidade de dinheiro que você tem. Você pode falar... Eles podem perguntar... How much money do you have? You know? How much cash do you have? Se eles perguntarem... How much cash do you have? Eles estão falando dinheiro vivo. Quando eles falam cash. How much cash do you have? É dinheiro vivo. Quando eles perguntam... How much money do you have in your credit card? Quando eles perguntarem... Quanto de dinheiro você tem no seu cartão de crédito? Aí você fala... 3,000 dólares. 4,000 dólares. 1,000 dólares. Mas, ultimamente, eles não estão fazendo muito essa pergunta. Não estão fazendo muito. Só se eles te desconfiarem de você, levar você lá pra salinha, ir lá na salinha, aí eles podem fazer esse monte de perguntas pra você. Mas, se você responder todas as perguntas curtas, da forma que eu falei aqui, ó, tudo curtinho, rapidinho, certeza de você passar direto e entrar nos Estados Unidos com tranquilidade. Beleza? Agora é cantada, gente fina. A hora do abraço. Quero mandar um abraço pra três pessoas maravilhosas. Quero mandar um abraço pro meu amigo Pablo Henrique. O Pablo Henrique, o irmão dele, o Juan. Eles estão lá em Santa Luzia do Oeste, em Rondônia, pessoal. Em Rondônia, Santa Luzia do Oeste, o Pablo Henrique e o Juan. Quero mandar um abraço pro meu amigo Lipsizer. Olha só o nome do camarada. Lipsizer. Ele está lá em Vicente Pires. Vicente Pires, no Distrito Federal, lá pertinho de Itaguaatinga. E quero mandar um abraço pra uma cidade maravilhosa, pessoal. A cidade de Estreito. Lá é estreito mesmo, pessoal. Lá é estreitinho. Lá não é largo, não. Lá no Estado Maranhão, pessoal, de Estreito. Gente boa, Tiago Scol. Gente boa, pessoal. E o que é que tem lá em Estreito? Estreito, Tiago Scol. Lá em Estreito, pessoal, é bacana. Lá tem o Face Bar. Lá tem a pizzaria do Zeca. Lá tem a Cachoeira de São Romão. Estreito é bacana. Tem um tanto de bar. Tem um tanto de gente bacana. O pessoal é tudo gente fina. Nunca vi, Tiago Scol. Nunca vi. Mas lá em Estreito é um problema, Tiago Scol. Lá tem um problema. Você vai entrando em Estreito? Lá é estreitinho. Então toma cuidado. Vai ter um tanto de homem feio, assim, pertinho de você. Então vai no meiozinho pra não chegar naqueles homens feios. É um tanto de homem feio. Ou lugar pra ter homem feio é naquele lugar. Mas lá no fundo, pessoal. Aí começa a ficar maior, assim, mais bonito. Que aquele tanto de mulher bonita. Ou lugar pra ter mulher bonita é em Estreito. Nunca vi. 500% dos homens tudo feio. Tudo feio. 500% dos homens tudo feio. Mas 500% das mulheres é tudo bonita. Ou lugar pra ter mulher bonita. Visite Estreito. Um beijão pra vocês em Estreito. Deus abençoe vocês. Um beijo. E vamos voltar a destrinchar sobre esse assunto. Então, cambada de gente fina. Tiago Escovai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí das perguntas que frequentemente caem aí quando você passa nos aeroportos aqui dos Estados Unidos. Até mesmo na Austrália, Canadá, Inglaterra. Sempre vai ter essas perguntas em inglês. Beleza? Pessoal, vai ter um sorteio de 5 prêmios de 500 reais. As regras estão no meu Instagram. Se você precisar de assessoria pra vistos, passagens, mundo dos vistos, passagens, passagens prontos. Beleza? Pessoal, Tiago Escovai ficando por aqui. Se inscreva no canal. Porque esse vídeo ficou bacana. Esse vídeo ficou legal.